Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos jogando identidade fluente que é identidade fluente Primeiro bora ver isso daqui gente, olha o normal Oi gente, oi gente, eu já tô vendo que eu vou passar muito medo nesse vídeo aqui então Fique comigo aí, vocês vão ver o sofrimento que eu vou ter que passar hoje Não gente, meu Deus, e por cima conseguiu que eu não chate? Ah, agora dá pra ver Vai dar aqui pra pular que eu não quero ver entro não Beleza, pulei aí Tá bom, agora o que eu tenho que fazer esse jogo aqui? Eu acho que eu joguei esse jogo, mas não lembro direito Minha irmã apareceu ali gente, só pra ela der um recado pra mim Se você tá perguntando qual que é o recado, eu digo Esqueci, peraí Não, 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 não Não tem что, não, 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 não sem poder Se inscreva no meu canal Se inscreva neste canal Preciso de mais inscritos Desgraça Mano, cê é meu amigo Cê é meu amigo Gostas da parede do meu caminho Desgraça Não estou gostando deste canal Gente, eu juro que eu vi o bicho Ai meu Deus Meu, não, sai de mim, demônio Sai, sai, satanás Sai, Ana Clara Me ajuda aqui, por favor Sai, satanás Sai Vamos embora Ô, seu arrombado Sai, sai O importante é eu ir embora Aí vocês falavam O importante é levar muito O importante é levar muito fruto Porque tem graça, né Se eu desgraça Desculpa aí Mal Desculpa Tá gravando o que dá Eu esquipe nele, ó Esquipe 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 Minha, da minha perna Menininha, olha pra trás Pra trás Eu vou ver o bicho ali na frente É E E E E L 3. 5. 6. 6. 8. 9. 10. 10. 11. 13. 20. 15. 15. 16. Ele não tem a net, já volta. Ele fez isso. Onde eu tomo? O que é, então? Meu, onde eu tô? Tá muito escuro aqui, minha tela. Ah, o que que acontece? Onde eu tô? Tô meio que uma birita, né, Jack? Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Mano, tem uma música de terror aí pra comemorar minha morte. Pô, menor! Mano, tá fazendo aqui, bicho, lá quando olha pra trás, olha pra frente de volta. Então, eu tô tentando me conselho pra ver que eu tô na brilhinha. Eu tô tentando me comemorar minha morte. Uma clara! Então, eu vou ver o meu! Ah, meu! Meu, alguém morreu ali, deixa eu ir embora, mano! Mano, mano, mano! Mano, bicho ferido! Vem, agora é díbre, agora é díbre! Ah! Meu Deus, gente! Acho que não bateu o... Mano, agora vai esperar o... Espera aí, gente! Abre! Abre, mano, é o diabo vindo! Ô, filha da puta! Olha a minha raiva aí de você! Meu clone! É! 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 É!